Em Goiânia foi inaugurado um espaço de laboratórios tecnológicos. Dentro da FAEG é o Campo Lab, onde vai proporcionar condições de desenvolvimento de tecnologias a serem aplicadas no campo. Para acompanhar as mudanças e as novas tecnologias voltadas para o agro, o sistema FAEG-SENAR lançou o Campo Lab, um espaço para que as startups do agro possam trabalhar buscando melhorias para o campo. O mundo está em evolução constante e o agro não fica para trás. Nós estamos evoluindo, a inovação hoje já faz parte desse cenário, dessa realidade do agro, não somente em Goiás, mas no nosso país. Então o sistema FAEG-SENAR não pode ficar para trás, estamos caminhando junto com essa evolução, com essas inovações e trazendo aqui para dentro da Casa do Produtor Rural essas soluções, essas startups, para que juntos possamos levar essas soluções dos problemas que os nossos produtores têm. E consequentemente, resolvendo esses problemas dentro da porteira que eles têm, para que juntos possamos crescer e melhorar a qualidade de vida desses produtores, a produtividade desses produtores. Com o agronegócio sendo responsável por uma boa parte do PIB do Estado, para o secretário de Agricultura, o desenvolvimento das startups voltadas para o agro é um avanço para todos os setores, já que o Campo Lab vai conectar essas tecnologias diretamente com o homem do campo. Todo o crescimento que nós temos no nosso setor agropecuário, ele se deve à participação principalmente dos produtores rurais, pelo incremento na produtividade dentro das suas propriedades, produção com sustentabilidade. E isso é um passo que está sendo dado a partir de agora, num trabalho em que a Federação da Agricultura, juntamente com todos os demais parceiros, está liderando num processo de continuar promovendo a inovação no setor que mais cresce no nosso país e não é diferente aqui no nosso estado de Goiás. Para essas parcerias se fortalecerem, a participação dos bancos que impulsionam o desenvolvimento do agro é crucial, para alavancar o setor positivamente e assim ele se tornar cada vez mais competitivo. O Banco do Brasil é o maior parceiro do agronegócio brasileiro, certo? Nós apoiamos o produtor rural tanto em soluções de financiamentos, para custeio de investimento, comercialização, quanto proteção de preço, quanto proteção de lavouras, certo? Então a gente tem feito um pacote de solução completa do nosso cliente, do nosso produtor rural. Esse segmento da economia tem de fato, né, é movimentado e já dá muita riqueza para o país. E nesse contexto, a forma de fazer esse apoio é que tem se transformando, está se transformando. A transformação digital, por exemplo, ela não é mais no futuro, ela já é a realidade. Então a forma de fazer, hoje o produtor, cliente do Banco do Brasil, com o smartphone na mão, ele renova o seu custeio pelo telefone, seja produtor familiar ou produtor maior porte, ele encaminha o propósito de investimento, ele consulta essas operações, ou seja, ele tem proximidade com o banco, aonde ele estiver. E ao mesmo tempo, nós continuamos com uma equipe de profissionais especializados à disposição do produtor para prestar assessoria, ou seja, o digital, ele não substitui o relacionamento com os nossos especialistas. Então a gente vem, está conjugando essas duas formas de fazer, uma maneira que a gente tenha cada vez mais proximidade, né, mas com muita eficiência. Esse sistema de inovação é uma maneira de trabalhar os principais desafios do campo e assim buscar soluções palpáveis para o produtor rural. Então as startups, elas representam, na verdade, uma metodologia em que a gente vai conseguir desenvolver soluções ágeis e rápidas para poder atender os anseios do nosso público-alvo, que é o produtor rural, de forma mais clara, de forma mais intuitiva, de forma mais dinâmica, de forma mais ágil, onde esses produtores rurais poderão ter acesso de forma mais fácil lá na ponta. Também que as soluções sejam mais escaláveis. Sendo elas escaláveis, a gente pensa também que essas soluções tragam mais rentabilidade na vida do produtor rural, nas suas propriedades rurais, né, e insira esse momento do campo nessa nova era da tecnologia e da transformação digital no agronegócio. Segundo o diretor de tecnologia, a participação dos sindicatos rurais é importante para que a comunicação entre as demandas e as soluções sigam de forma mais eficiente para ambas as partes, tanto as startups quanto os produtores. Em que o produtor rural possa entender melhor esse movimento, esse ecossistema de inovação que está acontecendo no mercado goiano. E existem também outras iniciativas fora de Goiás, em que esse hub tem também total conexão. Nós estaríamos conectados com Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, são estados que também estão fomentando inovação no agronegócio, porque as dores que existem em Goiás existem também no Mato Grosso e a gente precisa nos organizarmos para poder atender e solucionar essas dores. Às vezes encontramos soluções em Goiás, às vezes encontramos soluções em outros estados que são totalmente viáveis para a cadeia produtiva, tanto goiana quanto nacional. De acordo com os produtores rurais que acompanham o Senar, essas medidas fortalecem o setor. E o Senar, ele é importante. Sempre na minha vida, hoje, foi no passado e com certeza será, porque eu vejo que nesse momento, nessas transformações, nessa inovação que o Senar está trazendo para dentro de casa, eu acredito que nós vamos ter muito ainda a aprender com o próprio Senar. Os que estão entrando no mercado de trabalho têm um grande desafio pela frente, como é o caso dos membros da FAEG Jovem de Rio Verde. Um evento como esse, que traz muitos exemplos de startups que estão tendo aí no mercado, principalmente aqui no nosso estado, estimula nós, os jovens do grupo FAEG Jovem, a estar montando startup, abrindo um negócio, trabalhando a liderança, o empreendedorismo e praticando também a sucessão dessas empresas. Mostrar para eles, essas startups, mostrar para eles que eles têm a oportunidade de realizar os sonhos que ninguém acreditava antes neles. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande de mostrar para eles que eles podem serem donos do próprio negócio. O conhecimento que é transmitido para a gente aqui na federação é de suma importância, visto que a gente participa do agro. Então, tanto transformação tecnológica de inovação, quanto mais informação e conhecimento e dados, e saber efetivar isso na nossa atividade, é excelente. Até a próxima.